A POSP no programa Piracicaba agora, foi! O dia 15 de outubro, dia das professoras e dos professores, foi marcado com uma live especial promovida pela POSP. A live contou com a presença de vários convidados e foi iniciada com uma fala da presidenta da POSP, professora Bebel. Nós temos consciência que muito pouco nós temos para comemorar, mas celebrar, sim. Nós somos aqueles que, se não, temos tocado, temos levado a educação pública paulista do Estado de São Paulo nas costas. Aliás, todos os educadores do país têm feito isso. Então, é com esse espírito aberto de luta, de resistência e também de compromisso com a educação pública e de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora que, de maneira virtual, eu abro essa live para dizer que vocês todos e todas são bem-vindas, né? Porque é o nosso dia, é o dia do professor e da professora. É o dia daqueles que constroem este Estado. A CIDADE NO BRASIL Os professores precisam ser respeitados porque eles são construtores de sonhos. Sem eles, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. É um sonho que eu tinha desde criança. Comecei ensinando meus irmãos. E hoje estou aqui, realizada. Com todos os desafios que nós já enfrentamos e sei que ainda vamos enfrentar, jamais desistirei da minha profissão. Ensinar faz progredir no país. Devemos respeitar os professores. Obrigado, professores. Eu me orgulho de ser professora por ter a chance de participar da transformação na vida dos nossos alunos. Sou muito orgulhosa disso. E eu quero ser professora quando eu cresci, confesso. E é isso. Beijinho. E sem vocês, a gente não é nada. O professor Palma, que foi coordenador do Fórum Estadual de Educação, relembrou a história da data, como foi oficializado o dia do professor. Quem vai contribuir fortemente para que o dia 15 de outubro passe a ser um dia de homenagem ao professor foi Antonieta de Barros. Uma professora, jornalista e uma parlamentar negra lá de Santa Catarina. Que nasceu em 1901 e faleceu, aliás, em 1952. Ela viveu apenas 51 anos. E ela conseguiu, como deputada estadual, que o governador da época, em 1947, oficializasse a data. Mas ainda não é uma data nacional. Ela é uma data estadual. Foi o presidente João Goulart que, em 1963, portanto, um ano antes dele ser deposto, que tornou o dia 15 de outubro uma data nacional. Entre as várias participações, destacamos a fala do professor José Ostaque Romão, que é secretário-geral do Conselho Mundial dos Institutos Paulo Freire. É muito comum a gente ouvir de todo mundo, especialmente no dia dos professores e das professoras, a gente ouvir que nós somos muito importantes, que nós temos uma missão. e que a nossa missão é a mais importante das profissões, porque os engenheiros, os médicos, os advogados, todos os profissionais de nível superior, ou que não sejam de nível superior, passam por nossas mãos nas escolas, na educação, nos sistemas educacionais. No entanto, apesar dessa proclamação unânime no dia dos professores, é interessante a gente observar que ela não corresponde à prática, porque, na realidade, esse elogio aos professores representa uma astúcia, no sentido de que nós temos uma missão e, portanto, temos que nos contentar com salários baixos e com péssimas condições de trabalho, de um modo geral. A live contou com a presença muito especial da cantora e compositora Thier, que cantou alguns dos seus maiores sucessos. E é com ela que a gente encerra esse programa especial. Estou junto nesse movimento, também acho realmente, não tem porquê voltar às aulas e botar tanta gente no risco, principalmente os professores também. Enfim, estou com vocês, fico muito feliz pelo convite, mais uma vez. Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas, me dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão E o tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu intentei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Todas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama A POSP no programa Piracicaba Agora